Alimentos Língua norueguesa Matvarer Norsk Framboesa Bringeber Jantar Mida Abacaxi Ananas Pistache Pistache Pera Pare Cevada Big Marmelo Queda Amêndoa Mandel Abóbora Grescar Kiabo Oqueira Feijão vermelho Nyrebâne Ervilhas Erter Pimenta Pepper Bolacha Keks Brócolis Brócoli Trigo Vete Noz Walnut Morango Jorbaer Ababrinha Squash Tomates Tomates Tomate Sorvete Iscreme Moros Morbær Slekten Pão Brød Maçã Eple Alcachofre Artichok Ameixa Plume Carne Kjøtt Feijões Bønner Bønner Avelã Avelã Hasselnut Amendoim Pianut Toranja Grapefrukt Hamburger Hamburger Senora Gullrot Gullrot Koko Kokosnøtt Damareira Dedelpalme Ispinafri Spinat Figueira Figueira Comun Ekte Fiken Café da manhã Frokost Koviflor Blomkål Melancia Vannmelon Melon Meloon Damasko Aprikus Bolo Kake Salsão Seleri Castanha 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 Ketschup 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 Cereja Ketschup Cereja Kiyu-i Kiwi Repolho Khol Khol Limão Limão Citrún Tangerina Mandarine Manga Mango Cogumelos Sop 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 Afase Hagesalat Sausinha Pasilla Fruta Fruta Frukt Miljodose Doce Sőte mais Banana Banana Banan Romang Granatepple Almoço Lunch Beterraba Beta Batatas Puteter Berinjela Aubergine Queijo Oste Alho poró Puré Pizza Pizza Laranja Apelsin Salada Salat Pepino Agurk Alho Wheatluck Vegetal Grönsak Cebola Leuk Nabo Vanlinepe Pesce Pesce Fesce Manteiga Smur Rabanete Reddick Sal Salt Ove Ove Drue Nespereire Japansk Mispel Batata Dosi Søt potet Comida Comida Moth Ovo Egg Gengibre Inhefar Oliva Oliven 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 Olivenolje Lentilha vermelha Rød linser Lentilha verde Grønne linser Macarrão Macaroni Sjokolade Sjokolade Queijo cheddar Cheddost Mayonnaise Mayonnaise Doce Sjukertøy Hortelan Minte Arroz Ris Cacau Cacau Grão de bico Kikertr Geleia Syltetøy Abacate Avocado Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ikke glem å abonere på kanalen vår ด Jorde Cacau Bic D Cacau